Deus Espírito Santo Em Garta 516, Paulo afirmou Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Todos precisamos de renovação e transformação espiritual. A busca de uma dinâmica espiritual ou é ignorada ou buscada de forma errada. O problema básico é que por vezes estamos nos movendo na vida espiritual sem a direção, orientação e liderança do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é por vezes esquecida, citada ou solicitada em nosso dia a dia. Por vezes nem sabemos que o Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho. Ou esquecemos que somos chamados a ser guiados por Ele Romanos 8.14 Andar nele, Garta 5.16 E ser cheio dEle, Efésios 5.18 É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16.8 Ele capacita cada seguidor de Jesus a proclamar o Evangelho, discernir a verdade, orar com eficácia, conduzir-se em santidade. Ele que ajuda cada cristão a prevalecer diante da guerra espiritual. É o Espírito Santo, o grande fortalecedor e consolador. É nele que a vida espiritual se mantém e floresce. Sem seu testemunho, o nosso testemunho é inútil. Sem sua obra do convencimento, nossa pregação é vã. Sem seu poder, nossa missão é mero esforço humano. Sem seus frutos, nossas vidas perdem o brilho. Tudo o que fazemos na vida e em nome do Senhor Jesus deve ser sob o poder e a capacitação do Espírito Santo. Por isso, ore para que Deus, o Pai, esclareça essas verdades em seu coração. Ele traga verdadeiro discernimento e despertamento espiritual. Entenda e mude totalmente sua atitude para com o Espírito Santo de Deus.